Oi, oi, minha gente! Tudo bem? O vídeo de hoje é com a coleção nova da Haskell. São os esmaltes Disque Anos 2000. Gente, essa é uma coleção bem retrô. Quem é da minha época aí, que tá entregando a idade, que já tá aí nas casas dos 30, vai se identificar demais com essa coleção. Olha que fofura que veio esse press kit, que veio essa caixinha toda lindinha. Olha ali, gente, um gloss labial, aqueles glossinhos de formato de moranguinho. Vieram várias miçangas também, que eu acabei fazendo alguns anezinhos pra usar. Depois vocês vão ver no final do vídeo. Nossa, quem lembra dessa época de fazer anel, pulseira, colar com miçangas, gente? E o batom gloss de morango, o cheiro que isso tinha. Nostalgia total. E essas cores também estão bem retrô. Eu amei a escolha das cores, eu acho que ficou bem legal, bem colorido, bem diversificado. Então eu gostei muito e vamos conhecer cada uma dessas cores aqui nas unhas. Eu tô muito ansiosa pra mostrar. O rosinha é a cor Grava um CD pra mim. Gente, quem lembra dessa época do Grava um CD? Eu era pessoa que adorava gravar CD, tudo eu gravava, tudo eu gravava em CD, gente. Achei a cobertura ali logo na primeira camada de, assim, muito boa. O azul, vou alugar um filme. Nossa, gente, hoje em dia não tem mais isso direito. Acho que quase não existe locadora, mas eu era apaixonada em alugar filme. Toda semana eu tava na locadora. Amei. E o tom desse azul? Tem um fundo meio roxo. Amei demais. O rosinha é bem chicletinho, né? O Oi, quer tecer, quer teclar, né? É um alaranjado, um meio avermelhado. É um tom bem vibrante, bem vibrante e bem bonito. Tô na lan house, é o amarelinho, quem era da época das lan houses aí, eu adorava numa lan house, ia pra jogar, ia pra ficar no Orkut, ia pra ficar no MSN, gente do céu. Ele parece que tem um acabamento mais jelly, sabe? Meio transparente, no tanto que ele ficou bem transparentinho. O mãe, quer um piercing, é esse verde abacate, que é bem bonito, bem bonito. Eu gosto dessa cor, gente, olha, é uma cor bem bonita. Vocês gostam? Tem gente que não gosta, mas eu acho que tá na moda, né? Esse negócio aí, essas cores tão bem na moda, bem alta. Então, assim, vamos usar, porque é legal, é legal. Dá pra ver ali na unha que alguns ficam com uma leve transparência na primeira camada, mas é só a primeira camada, né? Eu sempre falo pra vocês, nunca usem uma camada só de esmalte. Eu sei que tem gente que... Tem gente que ainda usa uma camada de esmalte, gente. Não, usa duas camadas, pelo menos. Mas o amarelinho ali, ele precisou de três camadas. Eu acabei passando três camadas dele, porque ele fica bem transparentinho. Por isso que eu falei que ele tem um acabamento que parece meio jelly, que geralmente são esmaltes que ficam mais transparentinhos mesmo, sabe? Os demais esmaltes, as demais cores, todas fecharam perfeitamente bem com duas camadas e ficaram super bonitas, super bonitas, lisinhas, brilhosas nas unhas. Eu gostei demais. E claro que vamos ter uma camada de esmalte. Uma decoração aqui, combinando com esses vidrinhos lindos, maravilhosos. Vocês estão vendo que a tampinha deles é de outra cor. É uma cor diferente, né? Cor de outro esmalte. Então, assim, vamos combinar a cor do esmalte com a cor da tampinha. Eu acabei... Achei lindo demais. Gente, o rosa tem a tampinha vermelha. Então, vamos passar ali com a tampinha vermelha. Fazer uma inglesinha com carimbo. Olha, passei um tantinho ali no carimbo e carimbei a inglesinha. Já fiz vídeo aqui no canal falando sobre carimbada, sobre inglesinha, fazer francesinha ou inglesinha com carimbo. E é super fácil. Vou deixar nos cards pra vocês verem. Eu não achei minha fita durex, né? Pra limpar meu carimbo. E daí, eu não limpei o carimbo. Fiz as outras inglesinhas com o pincel mesmo. Acabei demorando mais. Mas com carimbo é bem mais fácil, viu, gente? Só o amarelinho ali no azul, por ele ser mais transparentinho, eu precisei dar umas três camadinhas do amarelinho na inglesinha. Pra ele ficar uma cor bem bonita, um amarelo bem bonito por cima do azul. Porque senão ele fica muito clarinho. E acaba ficando aquele negócio transparentinho, que fica com o fundo azulado ali, o fundo escuro, né? Daí acaba que não fica legal. Mas eu acabei dando três camadinhas nele. Foi o único que eu precisei retocar. O rosinho, acho que eu também retoquei. E tá tudo bem. O resto ficou tudo perfeito. E esse foi o resultado. O resultado, minha amiga, conta aí pra mim o que você achou. O que você achou dessa unha? O que você achou desses esmaltes, né? Dessas cores. Eu gostei demais das cores. Não tem nada a reclamar. Nenhum ponto negativo. O pincel da Haskell é um pincel muito bom. Aquele pincel que a gente já tá acostumado. Já conhece dos esmaltes Haskell mesmo. A cobertura eu gostei muito boa. Exceto o amarelinho, que é um pouquinho diferentinho. Mas não deixa de ser bonito. Ele não dá bolinhas. Não fica manchado nem nada. Então eu acabei gostando dele. Passando três camadas, ele fica muito lindo. E não fica manchado nem nada. Não dá bolinha. Então gostei demais. Pra um acabamento, uma durabilidade maior dos esmaltes. Principalmente ali nas pontinhas, gente. Só finalizar com um bom top coat. Secagem rápida. Que ajuda e aumenta a durabilidade. E tá tudo certo. Aqui no canal eu faço resenha de top coat. Comparação de top coat. Vou deixar alguns nos cards pra vocês verem também. Vem conferir tudo pra você começar a usar já. Se você ainda não usa um bom top coat no final da sua esmaltação. Passe a usar, porque vai dar um acabamento mais bonito. E aumentar a durabilidade do esmalte nas suas unhas. Durar aí a semana toda. Beleza? E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Ah, olha os anéis de miçanga que eu fiz, gente. Que coisa mais fofa. Eu fiquei apaixonada nesses anéis, gente. Juro por Deus. Me senti, assim, muito nostálgica. Rasca do céu. Eu amei essa coleção. E o que vocês acharam, gente? Não esquece de deixar seu like aqui no vídeo. Que é muito bom. Me ajuda demais na divulgação do vídeo, tá bom? Se inscreva aqui no canal se for a sua primeira vez. E vem me seguir no Instagram. Que eu tô por lá todos os dias. Com muita coisa também no meu dia a dia por lá e tudo mais. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. E é isso, gente.